Levantamento da Claudinha, Amanda na diagonal, 20º ponto do Praia. Sacou a Amanda, Tássia, dificuldade para a Fabiola, ataque da Mari Paraíba, tem contra-ataque para o Praia, Fernanda Agaray, fica no bloqueio. É mesmo com a diferença que o Praia colocou, o bloqueio do Osasco está chegando, um show de bloqueio mais uma vez, tanto do Osasco como do Praia, olha a Nath Martins, impressionante. Pois não, Valéria Almeida. Leiva de volta, o Osasco saiu a Braith. Sacando a Mari Paraíba, 3 pontos a vantagem do Praia, ex da Mari Paraíba. E o quarto set vai tomando contornos de extrema, tensão, olha aí o saque, mais um da Mari Paraíba, é o segundo nesse set. Que jogador importante para o Osasco nessa série semifinal, a Mari Paraíba. Sacou na Suelen, com dificuldade, Fabiana levanta, vem Fernanda Agaray, defesa da Dássia, Fabiola levanta, Angela Leiva. Tem bloqueio para cima dela, a Mari Paraíba salvou. Dandara explode no bloqueio, Fawcett recupera. Claudinha, é para Fernanda Agaray, tem bloqueio, Suelen cobriu. Fernanda Agaray de novo, pontaço do Praia. Fernanda Agaray levanta o ginásio de novo. Mais uma bola da Agaray impressionante. Quantas defesas, jogaça, torcida, vai loucura. Diga lá, Valéria Almeida. Valeusca de volta, na faixa saiu do Praia. Saque da Fabiana. Para fora, para fora, 19º ponto, o Osasco é reta, final do 4x7. É o momento de tentar manter a lucidez no saque do lado do Praia. Completamos mais de 3 horas de transmissão, fizemos um super aquecimento 45 minutos antes da bola entrar em jogo. Está mexendo o Osasco, Valéria. Isso, a Bia voltou no lugar da Ninkovic. Saque da Nath Martins. Claudinha com o passe na mão. Valeusca ficou no bloqueio, teve cobertura. Inacreditável esse ponto agora! Fabiola não acredita! Mas faz parte do jogo, né? Um jogo como esse, é uma série incrível. Olha o toque que deu a Angela Leiby, a cobertura da Claudinha que foi premiada, esse pontaço. Impressionante a velocidade de reação da Claudinha! O Praia vai se aproximando da vitória no jogo 3. Olha a reação da Fabiola de estudo. Claudinha no saque, 22x19. Fabiola, Tantara! Bola fora. Bola pra fora, pra fora. Dois pontos separando o Praia da Vitória. Bruno! Diga, Valéria. Bola! Luiz Omar, aqui no desafio, apesar da Tantara dizer que a bola não tocou ninguém por fora. Está no papel dele, o Luiz Omar. Ah! Vamos aguardar aí a imagem. Bola bem fora, bem fora. Bola bem fora, bem fora. Ace da Claudinha! Ace da Claudinha! Match point pro Praia! E a levantadora vai loucura, ela já fez uma cobertura importantíssima, um ponto dela, uma reação incrível, que só consegue recuperar uma bola daquela quem está embaixo. Quarto ponto da Claudinha. Dois de saque e dois de ataque da Claudinha. 24 a 19. O Praia prontinho pra abrir 2 a 1 na série melhor de 5. Tássia na mão da Fabiola. Tantara! Defesaça da Amanda Fawcett, falha! 20º ponto do Osasco, lembrando que o jogo 4 é na próxima segunda-feira no José Liberati em Osasco. A reação do Dinei Ribeiro, comentários do Carlão. O que fez a Amanda nessa bola e depois a infelicidade da Fawcett. Na sequência do vôlei tem o Sport TV News com a apresentação do Fernando Saraiva. A reta final dos estaduais pelo Brasil, amanhã às 4 e meia. Primeiro jogo da final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras. Vai pro saque a Tantara. Mais uma bola de jogo para o Praia. Tantara sacou na Amanda. Claudinha, valeus! Que a defesa da Tantara, Bia lá no alto, tem bloqueio, vai pra fora! Vitória do Praia! 3, 7 a 1! 27.